Música 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 Olha a água lá dentro A máquina Verde, deixa eu ver se sai lá Sai Entendeu Deve estar saindo Deixa eu ver se sai mais Sai godinho Música Música Ela está viva, isso é o mais importante, vem em materiais e a gente conquista novamente. Pessoal, nós estamos aqui com a TV Jogunum, visitando a Tailane, eu sou o Leandro da farmácia, estou apoiando aqui a TV Jogunum, sou comerciante da região e a gente veio aqui ver o que aconteceu aí nessa tragédia na Carobinha e estamos acompanhando aqui a Tailane. Tailane, fala para mim um pouquinho do seu sentimento, da sua perda. É um momento só ódio. O pouco que a gente tem sendo tomado pela lama, pela enchente, pela água, por tudo, é só ódio. Esse é o sentimento do momento. O que você esperaria das autoridades aí da prefeitura, um retorno aí, mediante a tudo o que aconteceu aí, suas perdas? Fala para mim. Bom, não é a primeira vez, nem a segunda que isso acontece. E sempre a mesma promessa, aluguel social, vai dar isso, vai dar aquilo. Os moradores que ajudam a gente. Pessoal, eu estou tentando trazer empresários, comerciantes aqui para a região, hoje eu consegui trazer o Leandro da farmácia, ele vai doar algumas coisas para a comunidade. Então, é difícil. A gente acabou de entrevistar um monte de pessoas, pessoas que perderam tudo, tudo. Veja aí na filmagem. Uma delas até um pouco da esperança, né Alexandre? É algo que é difícil de você tomar da pessoa e você vê que uma parte da esperança dela nos óbvios vai-se embora, né? Com tanta tragédia, com tanta perda, coisas que as pessoas lutaram a vida inteira para conquistar e um desastre desse aí leva até um pouco da esperança da pessoa. Então, gente, poder público, por favor, venham, façam a limpeza. Está previsto novas chuvas aí, de repente. Se vier novas chuvas, a perda vai ser maior ainda. Convidar também os comerciantes locais aí da região aqui do Mendonha. Pessoal, vem participar com a gente, se unir, eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar muito mais. Não importa de quem é a culpa, gente, se a culpa é do governo ou não, existem pessoas que estão precisando da gente e a gente tem que fazer a nossa parte, ok? Então, vem pra cá, vem ajudar com a gente aqui. Vem ajudar, gente.